Oito em dez pessoas com deficiência já enfrentaram algum preconceito ao se deslocar pela cidade. O dado faz parte de um estudo do Instituto Locomotiva, que avalia o impacto da falta de acessibilidade para pessoas com a mobilidade reduzida. O Robson nasceu com uma má formação na coluna e por isso precisa de cadeira de rodas. Para ele, qualquer deslocamento pela cidade é uma verdadeira via sacra. Calçadas não adaptadas ou desniveladas, que eles colocam uma placa mais alta que a outra, uma placa de concreto, e aí a calçada fica desnivelada. Aí você tem que fazer aquele percurso de voltar para a rua, ou então às vezes uma tampa de um bueiro, ou às vezes um meio fio que está solto, algo assim, ou até mesmo um famoso poste no meio da calçada. As dificuldades enfrentadas pelo Robson vão muito além de calçadas esburacadas, postes e degraus. Há ainda o preconceito. De acordo com um levantamento do Instituto Locomotiva, oito em cada dez pessoas com deficiência já passaram por uma situação discriminatória ao se deslocar pelas cidades. Os mais comuns são xingamentos. As pessoas são alvos de fala capacitista dos seus deslocamentos, sejam elas pegando ônibus, usando transporte por aplicativo, usando metrô, ou mesmo se deslocando no meio da rua. A maioria dos casos ocorrem no meio da rua. Situações vividas com frequência pelo Robson. Eu sei, quando a minha cadeira fecha, eu sei para onde ela entra e onde ela não entra. E às vezes você pede um carro de aplicativo e você vê que dá para o cara levar se o cara tiver um pouco de boa vontade. Eles, ah, eu vou cancelar, não vou cobrar uma taxa, pede outro. No transporte público também, às vezes eu dava sinal para o ônibus, o ônibus, ah, está lotado, pede outro. Ah, já tem um outro cadeirante aqui. Não tinha. Pela legislação eu tenho o direito de ir e vir, mas não é bem assim na prática. E o preconceito contra pessoas com deficiência é crime. Sujeito a multa, inclusive multa privativa de liberdade, o capacitismo, a discriminação contra pessoas com deficiência equiparada ao racismo pelo STF, ela pode ir na polícia fazer um BO por discriminação, pode ir ao Ministério Público que tem coordenações, tem promotorias de proteção aos direitos da pessoa com deficiência. Pavimentar o caminho pela acessibilidade é necessário para uma cidade mais inclusiva. O espaço público, ele é o principal alvo, deveria ser o principal alvo das políticas públicas aliada ao transporte público. O espaço público são ruas, calçadas, praças, e isso é parte de uma política, não necessariamente só de inclusão dessas pessoas, mas de inclusão da sociedade.